Oi gente, tudo bom com vocês? Eu quero contar uma coisa para vocês que eu já tinha falado antes e talvez algumas pessoas não conseguem consumir como eu consumo. Eu uso safrão há mais de dois anos e semana passada eu pesei, né? E há dois anos atrás eu estava com 60 quilos, então eu continuo com os meus 60 quilos. Eu não passei e nem diminui, porque esse é o peso que eu quero. Eu tenho 43 anos, então eu quero esse peso e eu estou feliz com esse peso. Mas não só a questão do peso que eu estou falando, é a questão da saúde mesmo. Eu tenho acompanhado vários médicos no YouTube falando dos benefícios do safrão e eu falei, eu vou usar. E eu faço uso diariamente aqui em casa. A minha medida é essa colherzinha aqui, que eu uso, três vezes ao dia. Eu termino de tomar meu café da manhã e eu pego a minha medida de açafrão e faço o uso. Que o meu açafrão, ele é com mel. Eu faço uma pasta dele com mel, então eu pego uma pasta dessa de açafrão com mel e tomo com água. Se você quiser, você pode tomar dissolver em meio copo de água, do jeito que você quiser. Eu, pra mim, é assim. Então, hoje eu vou estar mostrando pra vocês como é que eu faço a minha mistura de açafrão com mel. Eu pego um pote vazio e aí eu coloco o mel, ó, um tanto assim, tá? Aí eu venho aqui, eu pego meu safrão, ó, puro, tá? Que a gente mesmo que plantou, colheu, secou, moeu. Se alguém interessar a saber como é que faz pra plantar, pra cultivar, né? É só tá procurando que a gente vai falar. Eu não uso mais nenhum outro tipo de remédio aqui em casa, pra nada. E é assim, eu como de tudo, eu gosto de comer bastante verdura, eu gosto de comer fruta, eu gosto de comer churrasco de vez em quando, eu gosto de comer frango e eu como bastante. Então, eu aço, eu diminui também a fritura, tá? Então, fritura aqui em casa, a gente quase não consome. E o óleo também foi embora daqui de casa, tá? Ele, o óleo a gente usa ele mesmo só pro sabão, só pra fazer o sabão. E a gente usa banho de porco, né? Azeite de oliva. A nossa mistura aqui, ó, tá quase pronta. Então, assim, e tinha outra coisa que acontecia comigo todo ano. Eu ia parar no hospital com cólica renal. A última vez, eu quase morri. Eu pensei que eu não iria suportar de tanta dor, só que graças a Deus. Eu saí bem de lá, fiquei uns 15 dias internada e consegui me recuperar. Mas só que aí, depois daquele dia, eu falei pra mim mesma, eu tenho que procurar um remédio natural, aonde eu nunca mais vou procurar médico. Nunca mais eu vou, é... ficar tomando soro, tomando antibiótico. E o meu antibiótico é natural. É o açafrão puro. Eu também tomo 3 litros de água por dia. Eu tenho água filtrada, aquele filtrozinho de barro que a gente usava na época das nossas avós, eu tenho aqui em casa. Então, aqui, ó, a nossa mistura, a minha mistura tá quase pronta aqui, o safrão purinho. Tá vendo? Ele fica uma pasta bem legal, ó. E aí, gente, isso aqui é um antibiótico natural. Então, eu não paro de usar, porque além dele ter controlado o meu peso, ele melhorou toda a minha saúde. Eu estava com depressão, é... falta de apetite, é... dor no corpo. Os meus ossos doíam muito, porque eu tive reumatismo nos ossos, que eu tinha que ficar tomando o Bezetacil direto. E aquela injeção dói pra caramba. E eu falei, meu Deus, me ilumina e me mostra um remédio natural que eu vou conseguir curar. E aí, vendo vários médicos falando sobre o benefício da curcuma, do safrão, eu falei, eu vou tomar. Vou fazer e eu vou tomar. Pronto. A minha mistura tá pronta. Ó. Aí, como que eu tomo? Essa aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu já acostumei, é uma delícia. Eu gosto muito, porque é o mel de abelha. Depois do almoço, que eu almoço, que eu lavo a louça e tudo, aí eu vou lá, ó. Hum? Uma delícia, gente. Muito gostoso. Então, assim, pesquisa pra vocês verem o que que o safrão faz. E ele fez em mim. Isso tudo que eu tô falando pra vocês. Reumatismo eu não tenho mais. Eu não sinto cólica renal mais. É, a depressão também não. Porque ele produz vários hormônios, várias coisas que a gente precisa no nosso corpo. Eu consigo manter o meu peso, né? Porque fala assim, ah, depois dos 40 a gente não consegue manter o peso que a gente quer. Eu consigo, graças ao safrão. As dores nos ossos, dor na junta, infecção no ovário, eu não tenho mais. Eu não sinto cólica mais, nem cólica renal, nem cólica menstrual. Não sinto dor de cabeça, não sinto cansaço. Então, essa é a minha mistura. E aí, a do meu esposo, é só o pó mesmo. A gente coloca num pote também. Lembra que o pote é grande aqui. Aí a gente coloca aqui, ó, o pote. E depois eu vou estar mostrando um vídeo e dar o depoimento dele. Tá? Ele usa também a mesma medida que eu, só que ele pega, dissolve na água, tá? Com limão. Limão também é ótimo. Então, ele faz o uso do açafrão do mesmo jeito. Só que eu uso com mel e ele usa sem. E nós temos o depoimento... Ó, tá tão cheiroso que dá vontade de espirrar. Que é puro mesmo, gente. Purim, 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 purim. Olha a corzinha que ele deixa na mão. Né? Ó. Aí eu coloco aqui no pote pra ele, pra facilitar. E aí ele vem também todos os dias, né? Ele toma antes do café da manhã. Ele pega uma medida dessa e toma. Então, assim, controla o diabetes, tá? Controla a pressão. Pesquisa pra vocês verem. Que os médicos vão estar falando do poder desse pozinho amarelo aqui, ó. Que é o açafrão. E aí Rápido